Disfunção celular, Flávio de Azevedo Levi Num grande impulso a dor no peito veio, junto com o pavor do derrepente A perna bambiou, tive receio de desabar ali completamente O coração vibrou de modo feio, a queimação ficou bastante quente Meu peito quase que partiu ao meio e o pânico sumiu na minha frente Isso não pode estar acontecendo, eu murmurei ali quase morrendo Por que senhor? Havia de ser eu? Só quando escutei a tarantela e a queimação subiu pela lapela Eu vi que foi meu vivo quem morreu Maria Desperta, Flávio de Azevedo Levi Ao beijá-lo ardentemente com carícia e com furor Ouviu o sino intermitente no embalo do seu amor O som tornou-se evidente ao despertar sua dor Foi o barulho estridente do velho despertador Depressa acorda Maria, apaga o que te acendia e acende logo o fogão Tu sabes bem que o dia do teu patrão principia na palma da tua mão O que houve? De Flávio de Azevedo Levi Se atento e consciente Se te falarem, escute Sem a mente, simplesmente Desfrute deste quitute Só responda, se ciente Do que foi bem escutado Sem a mente, simplesmente Com o espírito acordado E a prosa é poesia Nesta grande ousadia de não se usar a mente O coração, meu amigo Escuta bem o que eu digo É mais que o suficiente Online De Flávio de Azevedo Levi Perguntei a Pipe em tom coloquial Depois de observar as cambalhotas Que se excitava de modo jovial Riscando o céu em variadas rotas Que liberdade atua, minha amiga E que desenvoltura sem igual Será que existe alguém que te persiga E faça esse desenho original? Surpresa a Pipe, indiferente e bela Falou-me para não olhar para ela Mas que eu devia prestar atenção Na outra ponta da linha E quando perto dela ele passava Sentia sua alma renascida No escuro, em sua cama, lamentava Quando seria, enfim, a preferida E às vezes, quando vinha, perdoava Se ela não tinha sido a escolhida Um dia deu-se Acendeu-se a chama A ele, confiante, ela se uniu Um risco incalculável de quem ama E, posto que era a chama Sucumbiu De como aconteceu, não foi descrito Somente que entregou-se por inteiro Ela chamava-se Oliva Palito Ele chamava-se Doutor Pinheiro Teu tudo tem tanta graça Tanta alegria um tal quê Que às vezes fico pensando Que o Criador foi pegando Tudo que é bom Já se vê Usou toda a sua classe Deu uns sopros Fez uns passes Misturou Saiu você I deus Tchau, tchau.